Já tem pouco comércio funcionando, né, gente, por causa do coronavírus e os vagabundos não dão sossego nem nessa hora de aperto por causa da pandemia, como a gente já mostrou aqui no nosso DF Alerta. E olha só o que que rolou, dessa vez foi numa padaria ali no Riacho Fundo, Lucas Móblei, na tela. O programa que chega junto e mostra tudo pra você está aqui no Riacho Fundo, desta vez três bandidos entraram nesta padaria, fizeram um limpa, além de tocarem o terror. Isso depois que lancharam dos três elementos, entraram aqui nesta padaria e foram direto ao caixa, que fica bem aqui no final, exatamente aqui. Um deles, com uma espingarda, já chegou ameaçando, anunciando o assalto. O outro subiu no balcão e um deles foi recolhendo tudo. O outro que subiu, recolheu alguns cigarros, que fica exatamente aqui. O outro já foi recolhendo dinheiro no caixa, cerca de 300 reais, além também do celular da atendente. Em seguida, foram embora, fugindo, levando tudo que estava aqui. Levaram 300 reais do caixa e tinha um dinheiro pessoal meu também, que estava no meu bolso, aproximadamente 500 reais e mais um celular. Foi menos de um minuto de ação. Eles não foram muito agressivos, simplesmente mandaram deitar no chão rapidamente e já agiram muito rápido. Levaram cigarro também e rapidamente foram embora também. Por volta das 18 horas e 40 minutos, eles vieram até a padaria, lancharam, repararam, observaram toda a movimentação do local. Em seguida, foram embora. Mas esta movimentação deles, uma hora antes de cometer este crime, já chamou a atenção de alguns funcionários, que estavam no momento em que eles chegavam. Só que depois disso, eles foram embora e só voltaram uma hora depois. Uma hora antes do assalto, eles estiveram na loja para fazer um lanche e nesse momento eles, acho que já analisaram tudo, foram embora e voltaram uma hora depois. Ficou complicado. A gente está vítima aí e estamos querendo mais segurança para a gente. O bandido que aparece com a espingarda na mão foi preso pela polícia militar na última sexta-feira, depois de roubar outro comércio. Ele foi preso em flagrante e levado para a central de flagrante, a 27ª delegacia de polícia. Já o outro foi identificado e reconhecido na tarde desta segunda-feira. Mas aquele engraçadinho que sobe no balcão, recolhe alguns cigarros, ainda não foi identificado. E a 29ª delegacia de polícia aqui do Riacho está na procura dele. DF Alerta, a Real, sem caô. DF Alerta, a Real, sem caô.